Olá, meu nome é Pedro Salerno, esse é o canal Voz e Eventos em Saúde. E é um grande prazer ter você aqui com a gente. Esse nosso vídeo é uma sequência daqueles nossos sinais semiológicos muito estudados e vai ser sobre o sinal de trunçor para hipocalcemia. Lembrando que a gente já tem aqui no canal um vídeo sobre o sinal de Schwartzek e um vídeo sobre o sinal de Lecetrela e muitos outros vão vir também. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ajuda muito a gente trazer esses vídeos para vocês. Então, como eu disse, a gente vai conversar sobre o sinal de trunçor, mas o sinal de trunçor da hipocalcemia, não é aquele sinal de trunçor da trombofibite migratória. Então, o sinal de trunçor é o espasmo carpal induzido pela isquemia secundária à compressão do braço pelo esfignomanômetro. Então, isso aqui é o que a gente vai visualizar. O braço contraído, a flexão carpal secundária a essa compressão. Como é essa compressão? Essa compressão, ela vai ser justamente a gente insuflar o nosso esfigno 20 milímetros de mercúrio acima da nossa pressão arterial sistólica por, no mínimo, 3 minutos. Claro, se esse sinal for evidenciado antes de completar os 3 minutos, não tem necessidade de você manter até os 3 minutos. A gente faz isso para tentar sensibilizar o exame. Então, todo exame físico tem que ser direcionado. Todo teste, tudo que a gente faz, a gente tem que estar pensando no porquê e se isso realmente vai mudar a nossa conduta. Então, por que a gente estaria testando o sinal de trunçor? Porque a gente está pensando em hipocalcemia. Então, o calcílico normal fica entre 8,5 e 10,5. Abaixo de 8,5 seria hipocalcemia. E a gente vai testar, então, o sinal de trunçor para tentar ver se aquele paciente está apresentando hipocalcemia curta, por exemplo. E a gente testa isso porque a gente sabe que a sensibilidade do sinal de trunçor para hipocalcemia é de 94%. Além disso, a especificidade dele é de 99%, ou seja, muito bom. Mas agora a gente vai usar aquele conceito que a gente viu na aula de razão de verossimilhança, que se você não assistiu, assista agora, que está muito boa, bem interessante, bem prática, utilizando, inclusive, o sinal de trunçor como exemplo. Então, vamos lá. Ele possui uma razão de verossimilhança positiva de 94% e uma razão de verossimilhança negativa de 0,1%. Ou seja, ele é muito bom e eu vou provar para vocês nos próximos slides. Mas, claro, mesmo sendo muito bom, a gente não pode simplesmente considerar o sinal de trunçor positivo patognomônico de hipocalcemia. Existem outras situações que podem causar ele. Então, hipomagnesemia, alcalose metabólica, são outras condições que o sinal de trunçor pode estar positivo. Eu falei para vocês que eu ia mostrar, na prática, o quão importante, o quão útil pode ser o sinal de trunçor. Da mesma forma que eu fiz com o sinal de esforço, é que a gente vai fazer aqui a utilização da razão de verossimilhança para calcular a probabilidade de pós-teste. Então, a gente tem uma probabilidade de pré-teste aqui que eu deixei em 50%, a mesma que eu utilizei no sinal de trunçor. E a gente vai ver o impacto de um sinal de trunçor positivo ou negativo no cálculo da probabilidade de pós-teste. Então, quando você não utiliza, mantém a mesma probabilidade de pós-teste, 50%. Se eu fizer um sinal de trunçor e ele for negativo, como a gente vê aqui, eu vou utilizar a razão de verossimilhança negativa, que no caso do sinal de trunçor é de 0,1%, ou seja, muito boa para afastar a doença. Então, veja como cai a probabilidade de pré-teste de 50% para uma probabilidade de pós-teste de 5,7%. Ou seja, cai muito a chance daquele paciente ter, de fato, hipocalcemia. Além disso, se eu for utilizar agora a razão de verossimilhança positiva, ou seja, um sinal de trunçor positivo, eu vou utilizar 94%. E veja como salta a chance daquele paciente ter, de fato, hipocalcemia. Ele vai de 50% para 98,9%. Então, num paciente que tem uma probabilidade de pré-teste elevada para hipocalcemia, a utilização do sinal de trunçor pode ser muito importante para a gente tentar afastar ou incluir a possibilidade de diagnóstico, de fato, a hipocalcemia. Lembrando o quê? O exame físico vai sugerir. Esses testes, por mais que a gente mostrou aqui, podem te ajudar, de fato, nessa composição do diagnóstico, eles não são patognomônicos. A gente falou de outras duas situações que esse sinal pode estar positivo também. Então, é sempre importante a confirmação através do exame laboratorial. A gente nunca vai adotar a conduta simplesmente para um teste de trunçor positivo ou negativo. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa conversa. A gente viu o que é o sinal de trunçor, em que contexto ele se apresenta, é como evocar esse sinal e qual a utilidade, de fato, dele. Então, se você gosta de vídeos assim, deixa, então, a sua inscrição, o seu like, comenta aqui embaixo qual vídeo que você quer, qual sinal você quer que a gente traga também aqui as razões de verossimilhança, que é muito importante essa interação. É por vocês que a gente traz esses vídeos. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!